Vem cá, papai! Cadê o sorriso, papai? Ai, que linda, papai! Linda! Tô filmando! Não, é filmada, mas melhor que eu tirar foto ela subindo! Não, não, dá a volta! Dá a volta! Dá a volta! Desce! Olha a minha mulher como é cega, pessoal! Ela é muito cega, sexo! Uma mulher igual a essa não existe no mundo, só a minha, né, mamãe? Vai lá dar um beijo na mamãe, dá um beijo na mamãe! Cadê o beijo da mamãe? Vai lá dar um beijo na mamãe! Vai dar um beijo na mamãe! Faz assim, ó! Vai lá, mamãe, filha! Tadinha da mamãe! Vai lá, mamãe! Vai lá! Pode falar não, vou te dar lenta pra toda a minha! Bolinha, papai! Cadê a minha bolinha de papai mais linda de papai? Hoje a mulher é bonita, rapaz! Olha como é bonita! Fala uma coisa pro teu momozinho! Fala! Não! Não, só aí não tá falando nada! Não, também não tá falando nada! Fala um troço pro teu momo! Fala! Fala, meu amor! Fala um troço pro teu momozinho! Fala uma coisa bonita pro teu momozinho! Fala! Fala uma coisa bonita pro teu momozinho! Ah, fala não! Ah é? Fala uma coisa bonita pro teu momozinho! Fala, paixão! Fala, linda Lindo Poxa, mamã Não dá pra falar o nosso bonito e o teu mamã, não? Fala o quê? Fazendo vergonha na frente da cama Fala, mulher Fala uma coisa bonita, romântica Eu falei, te amo Caraca, mulher, fria Fala Segura, hein, filho Segura Olá Olá Cent Fala 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 O que é isso?